Quando eu me vi perdido Você manteve acesa a minha esperança Nada fazia sentido E você me deu colo Como quem protege uma criança Quando se apagaram as luzes Você me deu a mão e me viou Como o sol cortando as nuvens Você me iluminou E foi o meu porto seguro E eu que acreditava que essa história de romance Fosse coisa de momento Mas você mostrou que amor não era um lance É o maior dos sentimentos Você me aqueceu no calor dos teus braços Colou meu coração pedaço por pedaço E mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me fez mudar Dar a volta por cima Me fez recuperar a minha autoestima Quando mais precisei Ser com todo o meu pranto Razão da minha vida Eu te amo tanto 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 Como o sol cortando as nuvens Você me iluminou E foi o meu porto seguro E eu que acreditava que essa história de romance Foi coisa coisa de momento Mas você mostrou que amor não era um lance É o maior dos sentimentos Você me aqueceu no calor dos teus braços Colou meu coração pedaço por pedaço E mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me fez mudar Dar a volta por cima Me fez recuperar a minha autoestima Quando mais precisei Quando mais precisei Ser com todo o meu pranto Razão da minha vida Eu te amo tanto Você me aqueceu no calor dos teus braços Colou meu coração pedaço por pedaço E mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse Você me fez mudar Você me fez mudar Dar a volta por cima Me fez recuperar a minha autoestima Quando mais precisei Ser com todo o meu pranto Razão da minha vida Eu te amo tanto Te amo tanto Te amo Te amo tanto Te amo tanto